Me diga uma coisa, ser crente, evangélico, no meio artístico, é difícil? E a pegada? Hã? E aí, Rê, e pra você? Pra mim não parecia nada. Acontece assim, ó, eu sou crente, viu Renata, não posso fazer isso. Existe isso? Não, não, não. Não trabalhei pra você no meio. Quando tiver com perfil que tem alguma coisa que eu sei que você já não faz... Nudes. Você faz nudes? Eu, nu, 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 não, mas eu já fiz cenas mesmo na Record que tinha que ficar de Langeí. Tá, ainda é nudes. É, não, nu, nu, não. E se te convidar pra você pousar numa revista nudez? Ah, não. Nem com um milhão? Não. A minha família, meu marido... Então vai pra grande conquista então, porra! Não pode uma coisa dessa, não quer fazer? Vai pra grande conquista da Record. Ah, eu é? Aí eu vou pro Big Brother. BBB? Olha, BBB. Tá, já pensou? Opa! Mas me diga uma coisa então. Você trabalhou na Globo. Sim. E você fez um papel muito interessante. Qual que é? Conta pra gente. Então, esse quadro veio da Record, né? É. Só que foi pra Globo com outro nome. Qual que é? Porque era... Isso é muito minha vida. E na Record era Emergente como a gente. Emergente, que foi também pelo Rê. Eu comecei a fazer Emergente pela Pelegrini. Aí eu... Sempre Renatão! Sempre Renatão! Pô, mano! Nenhuma agência me chama... Tô ficando doida aqui, não pode, Jabá! Nenhuma agência me chama pra trabalhar, não sei por quê. Não, mas aí eu tô achando que é meu treto aqui. Não, nenhuma agência. Só o Renato. Só o pessoal da Record. Sempre Renato! Sempre Renato! Pô, Renato, contrata eu, pô! Você já fez vários trabalhos também. Alguns, dá pra contar no dedo. Mas a Nil é sempre... Mas a Nil é sempre... Ela fez... Conta no dedo de quantos trabalhos ela tá comigo e quantos trabalhos ela fez. Mas conta pra você ver a quantidade. Ó, todos os trabalhos é Rê, Rê, Rê. Mas nenhuma agência me dá a oportunidade. Não sei. Não sei. Mas por quê? Porque eu coloco disponível, eu coloco lá. Mas por quê, Nil? Porque eu não sei. Por quê, Rê? Ó, me falaram já que achar... Porque tem muitas agências que acham que eu sou Booker do Renato. Não sei se é verdade. Mas isso aí dificulta muito uma pessoa ser Booker de uma agência e pegar um trabalho bom? Ah, porque tem pessoas de agência que têm muito receio por isso. É isso mesmo, né? Eu não ligo. Tem agência assim que fala, ó, você trabalha pra mim ou você trabalha pra ele? Pra mim, não. É restrito. Eu não trabalho, tem muita agência que faz isso. Não, mas agência, assim, só se for de ator. Só de trabalhar com ator. Não. Não? É a mesma coisa. É? É a mesma coisa. Nossa, é isso aí? Eu não sabia disso, não. Tanto que teve muita gente que deixou de trabalhar comigo por causa... Mandaram eu pegar e tirar você. Nossa! Aí eu não sei se é por conta disso, né? Mas, graças a Deus... Mas você fez aí com ator, o mediante? Eu fiz como atriz, é, eu fui fazendo como... O Paulo Vieira, você trabalhou junto. Conta pra gente se você trabalha o bom. Então, o Paulo, eu comecei a trabalhar em 2016 num trabalho que tinha, que era pra fazer uma matéria no Garota VIP, né? Do show do Wesley. Aí eu conheci o Paulo naquele dia. Naquele dia que eu conheci o Paulo, eu já fiquei assim, ó. Ele era assistente do Fábio, né? Eu já fiquei assim. Porque eu... Mas o Paulo é muito bom, né? Ele tinha 27, 26. Comediante, é bom, né? 26 anos. E ele é muito inteligentíssimo. Eu falei assim... Então, a pegada... Eu falei, pô, cara... Eu falei, nossa, esse menino tem 27. O Fábio também, poxa. É, eles são super gente boa. Aí eu peguei e falei assim, nossa, esse menino tem 27 anos. Caraca. Aí tem 27 anos. Aí eu conheci ele. Aí, como eu trabalhava também como assistente do Rê pra ir organizar a figuração, Então, fui num trabalho lá que o Paulo fez um quadro que chamava Emergente Como A Gente. Vi o Paulo. Aí eu falei pro Paulo. Aí ele, ah, você é atriz, né? Eu falei, sou, sou. Aí ele, ah, então foi o seguinte. Vem gravar, você vai fazer tal isso. Aí sempre ele me deu algo com fala. Ele nunca... Todas as vezes que eu gravei, ele sempre me dava uma fala. Mas quem é? A produção? O Paulo. Porque o Paulo que escrevia... Ah, é? É, ele que... Gostou de você, então, né? Ele, assim, me ajudou bastante. Tem isso nesse meio, não? Tem. Claro que tem. De gostar, não gostar? Tem. Cortar, não cortar. Passar perna, não passar perna. Tem, tem. Tem. Olha esse meio, tem tanta coisa. Tem tanta coisa.